Eu ocupo aqui essa tribuna na condição de líder do Partido Socialista Brasileiro para fazer coro aqui a todos aqueles que de diversos partidos, partidos de oposição, partidos da base do governo, entendendo que essa atitude adotada pela juíza de Curitiba em relação ao ex-presidente Lula é uma atitude inaceitável, é uma atitude que não tem motivação de ordem pública que ocorre depois de mais de um ano e meio em que o presidente Lula encontra-se preso lá em Curitiba nas instalações da Polícia Federal, depois que há um questionamento muito forte quanto à ausência de imparcialidade do então juiz Sérgio Moro na condução do processo que envolve o presidente Lula. Nós aqui dessa tribuna nunca fizemos em relação ao comportamento do ministro da Justiça enquanto juiz, que ao invés de funcionar como juiz, como árbitro, para exatamente dar equilíbrio naquele julgamento, se mostrou um verdadeiro acusador. Nós sempre dissemos que a invocação dos processos em curso dessa ausência de imparcialidade do juiz Sérgio Moro deveria ser tarefa dos advogados. Nós nunca invocamos aqui, estávamos muito mais preocupados com a questão democrática, com o Estado Democrático de Direito, com as franquias que são cometidas a toda a cidadania brasileira, inclusive ao presidente Lula. Mas é evidente que essa atitude é irrazoável, é desarrazoada, não tem fundamento de ordem pública, ela é nitidamente uma retaliação por aquele questionamento que foi feito de forma ampla pela sociedade brasileira. Por isso fica aqui da parte do Partido Socialista Brasileiro, também a solidariedade ao ex-presidente Lula e ao repúdio a essa atitude que nitidamente é menor, é mesquinha, é persecutória, é pouca feita, a boa aplicação da justiça quando pede de apreciação pelos tribunais superiores desse país, habeas corpus, recursos e principalmente quando não transitou em julgado a sentença que condenou o ex-presidente Lula. E aproveito, senhor presidente, aqui para falar da reforma da Previdência, de forma muito breve. Nós fizemos aqui um debate respeitoso, honesto, nessa casa, dissemos sempre que era necessário fazer ajustes na Previdência do Brasil, mas que esses ajustes não poderiam recair ou fazer recair os seus efeitos, principalmente sob a base da pirâmide social. É isso que a gente viu, sob o falso argumento de combate a privilégios, sob o falso argumento de que se estava a corrigir injustiças no sistema de Previdência do Brasil, é um ataque frontal, manifesto, inaceitável, portanto, para partidos que têm responsabilidade com o Brasil, com o seu povo, com o povo mais sofrido, que nenhum sacrifício tem mais a dar a esse país. Por isso que nós, aqui de forma muito unida, de forma articulada, de forma a exatamente defender, basta ver o conteúdo dos destaques que estão sendo feitos aqui no segundo turno. São destaques que buscam corrigir exatamente as perversidades da proposta que ainda restaram, apesar dos avanços que tivemos na Comissão Especial, que tivemos aqui também na aprovação de destaques do PDT, do PSD, que minimizaram os efeitos perversos dessa proposta. Mas não poderíamos passar por esse momento, como se aqueles que aprovaram, que nós respeitamos a proposta de reforma da Previdência, fossem os únicos que tivessem responsabilidade com o Brasil. Por isso é de forma aqui intermitente. Não podemos deixar de fazer a denúncia política da gravidade dessa proposta. Nós vamos ainda fazer um esforço de aprovação a esses destaques. Nós fizemos aqui, a oposição discutiu para alcançar vários assuntos que ainda pendem de apreciação por esse plenário. Por isso temos a expectativa de que possamos, aprovando esses destaques, minimizar os efeitos perversos dessa proposta. E quero dizer também aqui da minha satisfação de ter visto hoje instalada a comissão do devedor, quanto mais, que vou presidir por concessão dos integrantes daquela comissão e por deferência também do presidente Rodrigo Maia, que trata sobre a recuperação de crédito público, que é uma insanidade ter um estoque de 2 trilhões de reais. Isso sim, onde devemos...